Rodada NBA, Gabriela! Começando! Rodada NBA é diferente, Rodada NBA em outro ambiente. Olha, hoje, numa quadra de basquete. Numa quadra de basquete, por quê? Porque a gente é do basquete? Porque a gente joga basquete e... acertei muita bola hoje. Você acertou mesmo. Porra. A gente tá gravando aqui porque hoje a gente gravou dois desafios, vai sair um desafio. Só aparece aqui. Por favor, apareça. Só aparece aqui. Aparece aqui, ó. Esse monstro. Zani. Acompanha tudo lá no Go Contra que vai sair um desafio lá e vai sair um desafio aqui. Então, fiquem ligados nos dois canais que os dois desafios ficaram demais. É muito moral, eu tô assistindo ao vivo aqui o Rodada NBA. Dá licença, é brincadeira, né? Quem pode, pode. Que time você torce? Só pra gente criar polêmica. Cara, então, eu tenho um apreço pelo Bulls. Pelo Chicago Bulls. É, é. Pelo Chicago Bulls, mas muito porque meu quadrinho chamava basquete, né? Aí ele me fez acompanhar o Bulls quando era menor, assim. Ah, viu? Ó, modinha. O útil dele era modinha. Era modinha, era modinha, era modinha. Que hoje o Bulls não é modinha, hoje o Bulls é raiz. Hoje é muito raiz. Hoje é raiz. Exatamente. Aí eu acompanho de vez em quando, assim, é o que eu gosto. Da hora, da hora. Melhor jogador que você já viu jogar. Na NBA? Ah, acho que o LeBron, né? Acho que o Kobe, o Kobe é o Kobe, mas assim, o LeBron é o LeBron. É. LeBron é demais. É que o LeBron é atual, é atual. É. Exatamente, exatamente. Mas... E a gente tá construindo história, né? Ainda tem muita coisa pra gente fazer. Amém, isso. E no futebol? Futebol, futebol... Mundial. Que eu vi jogar? Não. Messi, né? Ah, é. Messi é Messi. Não tem igual. Mais igrejano? Muito mais. Oh, baby. Muito mais. Oh, baby. A gente gosta de polêmica. A gente gosta de polêmica. O pessoal fica maluco agora nos comentários. Esse é o momento pro pessoal. Messi, você está maluco. A gente tem os jogadores de futebol, muito bons. A gente tem Hazard, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Não tem jeito, gente. Não tem o que fazer. Durban com essa, então. É isso. Sabedorias. Sabedorias. Muito obrigado, Zane, pela sua presença. Foi ótimo participar aqui do Roda da NBA. Acompanha ele nas redes sociais. As redes sociais dele estão aqui. Se inscreva tudo lá. É isso aí. É nóis. Se inscreva também nas nossas redes sociais também que você sabe. Em breve você pode estar ganhando a sua bola, em breve você pode estar ganhando o seu tênis. Estão aqui as metinhas que a gente tem que concluir. Então, não vacila. Vai lá. Não seja aquele saco de vacilo. Gabriela, temos polêmica hoje. Bora. A thumb hoje, a thumb hoje está escrito assim, Lebron pistolou. É, eita atrás de eita. Lebron pistolou, Lebron James. Eita after, eita. Como é que a gente vai começar? O que você quer? Vamos deixar o Lebron mais pra frente? Vamos deixar o Lebron. A gente pode falar do Filadélfia aí. Filadélfia. Na maciota, sem ninguém perceber. O Tobias. Está construindo aí um time muito foda. Caramba, eles pegaram o Tobias e o Harry, trocaram com o Clippers. O Clippers que meio... O Butler já veio assim. Do nada. Chegou. Chegou. Todo mundo, what? Pegaram o Jimmy Butler. Não sei se vai se adaptar. Se adaptou aí. Aí, Tobias. O Tobias Harris. E agora o quinteto titular deles ficou Joel Embiid, Jimmy Butler, Ben Simons, JJ Reddick e Tobias Harris. Mano, que time máximo. Se eles conseguirem manter, porque muita gente vai ficar, vai ser free agent e isso aqui, mas assim, eu não acredito que, como é free agent e aí o jogador tem a escolha, eu acho difícil ele não querer ficar nesse time. Ainda mais já tudo organizado, entendeu? Pelo amor de Deus. Eu falei na última rodada que o Milwaukee era o campeão da Conferência Leste. Você falou. Com essa trade, eu vou falar que a final de conferência vai ser da hora. Não, ele acabou, o jogo do Clippers, o último jogo dele, foi um game winner que ele meteu. Ele ganhou do Hornets e já saiu e falou, estou indo para o final. Tá gente, descobriu que ia sair. E o Clippers também, a gente vai falar assim, a porra, o que o Clippers fez? O Clippers foi muito inteligente. Não, pegou várias escolhas. Porque com essa troca agora, ele vai ter muito mais dinheiro para o free agent. E Anthony Davis, que ainda não, até, vamos lá, este rodada que está saindo, pode ser que o Anthony Davis... A gente está gravando só nem 2 horas da manhã. Exato, ele sai à noite. O Anthony Davis pode ter ido para algum time. Essa troca que o Clippers fez, pode ser para pegar o Anthony Davis. É. Porque eles abriram agora, agora eles têm dinheiro para caramba para pegar jogador e pode ser que o Anthony Davis vá para lá, mas nós não sabemos ainda. Porque o Anthony Davis agora, ele está valendo pelo menos 40 jogadores da NBA, 3 times e 4 títulos. E o ingresso, o ingresso para a temporada inteira, mais uma morrinha, sei lá, o Staple Center, whatever. Não, o Anthony Davis está bizarro. Mano, o que que está acontecendo? Mas eu acho que de sacanagem eles estão fazendo. Eu acho que eles estão valorizando o cara, porque daí você fica com raiva do Anthony Davis. Exato. Você fala, mano, não é nem tudo isso. Pelo amor de Deus. Faz sentido. E aí eles estão cagando a imagem dele. Faz sentido. Mano, eles são muito filhos da foto. Faz sentido. Faz sentido. Faz total sentido isso para você. É muito sentido. Outra troca que aconteceu, Iman Champer, foi para o Houston Rockets. Foi. Numa troca tripla do Kings, Cleveland, Houston. Eles fizeram uma troca. A troca mais importante é que o Champer acabou indo para lá. Champer é campeão da NBA em 2016. Olha, a dica é, para você saber as coisas na hora, é ter uma conta no Twitter e seguir o Voss. Isso. Voss, Voss, Voss. Voss, Voss. Que é o cara que sabe tudo. Eu não sei o que ele faz. Eu não sei quem que ele... Mas ele sabe tudo antes. Ele deve ter escuta em cada escritório de franquia. Impressionante. Ele sabe o que está acontecendo no momento e ele fala, sei lá, cinco minutos antes. Esse cara é demais. Então você tem que seguir o cara porque vale muito bem. Segue o Twitter dele. Está aqui, ó. Denver e Brooklyn. Olha o Brooklyn como é uma surpresinha, Gabriela. Eu gosto do Brooklyn. O Denver que está vindo muito bem esta temporada. Glória a Deus. Se não me engano, eu tenho que tomar cuidado agora com o que eu falo. Ah, Bruno. Vai estudar, Bruno. Eu tenho que estudar, como disseram no último rodado. Não posso errar o número. Errei o número. Pelo amor de Deus. Fui muito criticável. Errei, errei. Realmente, Tom Brady não foi pra dez Superballs. Ele foi pra nove. Ele te ligou. Tom Brady te ligou. Falou, yo. É, yo. Ele não falou yo porque ele não é do yo, né? Quem liderou este jogo foi de Angelo Russell, que eu acho que ele se incomodou muito com aquele momento que ele ficou no banco. Claro. O que eu já falei a historinha? Você contou toda a historinha. Nossa, Bruno. Põe o jogador no banco. Colocou o cara no banco. Ele voltou. Ele que destruiu essa partida. Ganharam uma partida muito importante em cima de Denver. Agora o Denver começou a ter uma queda. O Oklahoma tá chegando ali pertinho de Denver, né? Se o Denver dá uma vacilada, vai cair pra terceira. O Oklahoma se manter ali. Paul George, né? É bonitinho. Duas coisas que nós não vamos ter pra soltar na história da NBA, mas que você vai saber quando sair este vídeo. A primeira são os times do All-Star, que já vai ter rolado o draft do LeBron com o Gênesis e o Detocumpo. E a questão, se acontecer, porque hoje pode acontecer alguma trade muito maluca que a gente não sabe e não vai estar nesse rodado. Então, a gente só vai discutir nas próximas semanas. Vamos falar de Milwaukee e Washington. Antetocupo. Olha... Não, pera. Ai, meu Deus. Pera, Bruno. Como eu estou gostando de Milwaukee, Gabriela. Por quê? Porque o Milwaukee está jogando muito bem. O Milwaukee está jogando bonito. Nessa partida, eles bateram o recorde da franquia no primeiro tempo. 85 pontos. 43 pro nosso amigo? 85. Eles destruíram. Foi mais de... Foi 130, 140 pontos. Gente, o Milwaukee... Primeiro é o primeiro da conferência. Segundo, eles estão jogando bem. Terceiro, eles... Primeiro da conferência e primeiro geral da NBA. É. Segundo, eles estão... Terceiro, sei lá onde eu estou. Tem um cara que está confiante pra caramba. Atlético, novo, motivado, sentindo o querido. Porque tem isso também, né? Todo mundo abraçando ele, não sei o que. Eu não quero me decepcionar nesses playoffs, tá? Eu também não quero. Eu não quero. Meu, se o Milwaukee... Mas eu estou muito confiante no Milwaukee. Se o Milwaukee tomar um 4 a 0, que nem o Toronto tomou na temporada passada, eu vou ficar muito chateado. A gente vai se prometer que na temporada que vem a gente não vai mais ficar tão entusiasmado com o típico game. Não tem como. Não. Não consigo. Já estou dando escola. Não vamos. Não vamos. Vamos falar até aí primeiro. Ah, tá bom. Foda. E você viu o Black Show que fez? Black Show, porque ele já mudou o nome pra mim. Agora ele é Black Show. Black Show. Ele deu aquela enterrada à la Michael Jordan no lance livre. O Antetokounmpo cobrou o lance livre, aí ele muito esperto, saiu correndo de trás, já voltou, ela bateu no ar e ele já voltou enterrando. Pra você ver como você é relevante. Você parou de jogar há 30 anos e ainda você fala, você é enterrada à la Michael Jordan. Não tem como você esquecer. Lakers e Indiana Pacers. Agora vamos começar com a polêmica. É agora? É agora. Primeiro que foi o vareio, né? Eu entrei muito empolgado porque o Lebron foi jogar essa partida. Eu falei, vai ser um jogaço. E se tornou o pior jogo da carreira dele. Nem no Cleveland. No Cleveland ele teve esse negócio. Mano, foi uma surra. E você via todo mundo apático no time. Brandon Ingram foi cobrar um lance livre e a torcida começou a gritar, Lebron quer trocar você. Lebron trades. Lebron trades. Mano, tá acabando com ele. Porque tipo, é um pé na... É tipo, é um negócio assim... Sabe como tipo, eu vou tomar um pé na bunda. E aí você sabe por todo mundo que você vai tomar um pé na bunda. E aí você fica... Carol, Carol, Gabi. Tudo bem, vamos lá. Gabi. Deixa eu pensar. 5 jogadores. Tô pensando. 5 titulares. Desses 5 titulares, eles queriam mandar 3. Saiu lá. A gente vai mandar 3 desses 5 titulares embora. Acabou o time. Acabou o time. Eles acharam que empolgação. Eles tão puto. Você viu no banco? Eu não sei. Isso também é a lei da conspiração. É a teoria da conspiração. Mas assim, tava todo mundo num canto do banco. Aí tinha tipo, 4 lugares vazios. E o Lebron sozinho no outro canto. Tá todo mundo puto. Vai se foder. Entendeu? Certeza. E certeza que o Lebron Lemos tem... Magic Johnson não pega ele e fica ligando? Com certeza. E é polêmica atrás de polêmica. Disseram que teve briga dentro do vestiário com o técnico. Lance Stephenson derrubou o companheirinho, não levantou o companheirinho. Tá meio estranho. Então o clima tá pesado. Tá horrível. E aí também se chegar o Anthony Davis agora, você é uma merda. Porque tipo, quem é você? Então tipo, isso acho que tá pesando. E aí, o que aconteceu? Dallas foi jogar também. Aí vamos para outra história. Aí corta. Ontem... Dallas estava jogando. Harrison Barnes, jogador que na temporada passada era o jogador principal do time. Essa temporada. Ele estava ali jogando de boazinha no meio da partida. Ele estava em quadra. Saiu a notícia de que ele foi trocado para o Kings. Não. Ele seguramente foi falar num dato bancada que ele foi trocado. Porque acho que ninguém chegou pra ele e falou. Acho que ele deve ter escutado de alguém. Sabe assim? Gabriela, ele estava em quadra. Exatamente. É a falta de noção. Ele aqui batendo a bola assim. Você foi trocado. Foi ridículo. O Lebron James tem razão 100% no que ele falou. Ele foi trocado. Tiraram ele. Colocaram ele no banco. Ele ficou apático. O Lebron fez um post no Instagram dele. Depois você acompanha lá no Instagram do King James. Que ele falou assim. É inadmissível isso que o time fez com o jogador. Porque o cara tá lá. Ele... Os jogadores acabam... Eles ficam se doando pro time. Eles acabam se doando. Ele fala. Eu entendo que é um business. Eu entendo que não tem horário. É até tal ponto. Mas assim. Acho que deveria ter uma regra. Que não enquanto o cara tá jogando. Entendeu? Tipo. Nada pode ser fechado quando o cara... Os times estão jogando. Porque senão... É muito... Sabe? É muito feio. O cara tá em público, né? Oi? É. O cara tá em público, né? Podiam pegar. Acabou o jogo. Leva o cara pro vestiário. Tá no vestiário. Ó. Você vai ser trocado. Pode soltar na mídia. Não. Foi ridículo. O que foi mais legal que o Lebron comentou. Ele falou assim. E aí vocês... Quando o jogador fala que quer ser trocado. Vocês falam que o jogador é egoísta. É. Que o jogador não tá pensando no time. Ele é mercenário. Tudo isso. E não é. E o Anthony deles foi lá e curtiu o post. Tá certo. Tem que curtir. Não pode isso. E agora vocês que falam mal do Kevin Durant. Fiquem com esse tipo de momento para refletir. É. Vamos lá. Eu quero deixar a polêmica. Quem que você acha que tá certo? O time ou os jogadores? Porque o time pode trocar o jogador a hora que ele quiser. Só que aí... É. O time tá errado. Ele não pode fazer isso. E o jogador, quando ele fala que quer sair, ele é mercenário. Quem você acha que tá certo? Eu quero polêmica. Eu quero discussão. Quem tem mais poder nesse jogo? Eu quero conteúdo. Eu quero essa discussão embasada de vocês aqui embaixo. Então assim, o Lebron deu aquela pistolada. Xingou muito no Instagram. Por isso que o Kevin Durant vai encontrar ele temporada que vem no Lakers. Não vai. Vai sim. Vai sim. Kevin Durant vai para o Lakers temporada que vem. Para. Vai. Eu tenho certeza disso. Está escrito aqui que ele vai. E uma coisa que eu fiquei pensando, Gabriela. A gente comentou nos primeiros soldados. Sabe quem também... Desculpa. Sabe quem também tá perigando cair e vai entrar um técnico aí no lugar, né? Mano, se o Tyron Lu for pro Lakers... Você sabe que tá tudo conspirado. Se o Tyron Lu for pro Lakers, vocês esqueçam todas... Vocês... Parem de seguir. Não, você pega tudo que você fez, jogou no lixo. Não, parem de seguir. Sigam o canal Chua, que o canal Chua é o melhor lugar para prever as coisas. É verdade. Nós dissemos no primeiro rodado. Tyron Lu vai pro Lakers. A gente tem que fazer um vídeo nós sorrindo. De 15 minutos indo. Sorrindo. E agora falando do Dallas, pensa comigo. Menininho, o Dontch, começou a jogar lá no Dallas. O que a gente comentou também lá nos primeiros soldados? O Harrison Barnes não passava a bola pra ele. O Deandre Jordan não passava a bola pra ele. Tinha uma conspiração que as pessoas não distribuíam a bola pra ele. Só que ele ganhou o seu espaço, por ser um excelente jogador, ganhou o seu espaço e mostrou que ele pode ser o cara do time, o franchise player. E aí, misteriosamente, todos esses caras, ó, foram embora. Olha só. Que bizarro, né? Que loucura. Cara, tem muito mistério nos bastidores. Mano, que loucura, né? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Iluminati. Iluminati. Isso é uma loucura. Porque a gente cantou a bola também, a gente falou, meu, a gente ficou puto. Ele falou, pô, os caras não passam a bola pro Dante no início. Mó chato que o moleque joga bem. De repente, ele sozinho construiu o nome dele, sem a ajuda de ninguém. Porque ninguém queria ajudar ele. Aí, agora vai chegar o... Deandre Jordan roubando o rebote dele, empurrando ele pra roubar o rebote. E agora tá chegando o Christopher Zing. O Bozingão tá lá. Acabou. Seram que ele não vai jogar essa temporada. Não, não precisa. Não precisa. Vamos preparar o time pro ano que vem. É muito caro pra agora. Vamos preparar o time pro ano que vem. Tá ótimo. Minasota Memphis. Só quero falar porque eles vão trocar. Muito provavelmente o Mike Collin vai ser trocado, que meteu 25 pontos. Pode ter sido o último jogo junto com o Gasol. Estão tentando fazer uma trade, então pode ser aqui também durante o rodado. Estão poupando o Mark Gasol, né? É. O Mark Gasol não está jogando do mesmo jeito que o Anthony Davis não está jogando. E o Minnesota empatou o jogo. O Memphis abriu uma vantagem. O Minnesota empatou o jogo com o Carl Anthony Towns, que tá no... All Star. Eu odiamos isso. Teve alguém que meteu o lance livre e ganhou o jogo. Quem foi, Bruno? Holiday. Agora tem dois Holiday. Celebrate. Foda-se. Holiday e Holiday. 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 E é isso. Vai acontecer muita coisa. Vai. Deve estar acontecendo muita coisa. Terça-feira a gente vai ter muita coisa pra falar aqui. Então fiquem ligados. Tudo que aconteceu hoje. Siga tudo que a gente está falando, porque vai ser da hora. Demorou? Ó, esse final de semana tem jogão. Acompanha. Oklahoma e Houston. Sabadão. Deixe seu like, que ajuda muito no canal. Curta, compartilha, comenta, tudo isso aí. Ah, gente. Amo vocês. Amo todos vocês. Curta, compartilha e comenta. Este foi o canal Chua, diretamente de um ambiente totalmente diferente. Já diferenciado. Se quiser que a gente grave em outros lugares, só chamar que a gente cobra uma tarifa de 5 reais e um pão de queijo. Não. Três pães de queijo. Três pães de queijo pra cada um.